E olha, por falar em preço, atenção aos consumidores, uma nova lei traz mudanças na forma de pagamento. A partir de agora, os comerciantes vão poder cobrar preços diferenciados para o mesmo produto, dependendo da forma como você vai pagar, se no dinheiro ou no cartão. Ao vivo de Prudente, repórter Rubens Nakato, está lá no calçadão do comércio, movimentado nesse comecinho de tarde. Nakato, explica para a gente sobre essa mudança em relação aos preços. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, essa é a grande dúvida, viu? Será que vai encarecer o preço dos produtos? Será que vai baratear em tese? Foi o que você disse. Se você for pagar em dinheiro, agora regulamentado, em tese, o preço poderia ser mais barato, pagando à vista. Já no preço cobrado, que o pagamento é feito por cartão de crédito ou débito, aí sim o logista, o comerciante, poderia cobrar um pouquinho mais caro. Mas vamos tirar essas dúvidas com o Almir, do IBDEC. Almir, eu vou direto ao ponto. Será que isso beneficia, prejudica o consumidor? Como é que fica? Bom dia. Bom dia. Em tese, é para beneficiar o consumidor, em razão de que se ele pagar em espécie, em dinheiro, ele vai ter um preço mais baixo do que ele pagar pelos cartões, seja débito ou crédito. Aí, essa lei especifica, a partir de agora, é que pagando em dinheiro em espécie, o comerciante pode cobrar um preço mais em conta do que no cartão. Mas isso já não é feito, Almir? Como é que é essa prática hoje no comer? Sim, a prática não era regulamentada antes, mas acontecia. E pela visão do Código de Defesa do Consumidor, ela era proibida. Atualmente, com a vigência da lei, é permitido que seja o estabelecimento colocado nas suas prateleiras, a diferença entre valores de pagar em dinheiro ou cartão. Agora, por exemplo, vou comprar e pago parcelado. Isso também pode elevar ainda mais preço de juros, por exemplo? Pode acontecer. Em tese, a lei é para beneficiar, mas é só na prática do dia a dia, do mercado, para nós termos ciência se realmente ela é eficaz. Agora, o consumidor tem que ficar atento também, porque não adianta toda essa movimentação, essa nova lei, né? Se o comerciante colocar um preço ali à vista, em espécie, um pouco mais alto, para poder cobrar mais alto ainda naquele que é cobrado pelos cartões. Sim, o consumidor tem que colocar em mente que ele sempre precisa consultar, procurar o melhor preço e o melhor produto ou serviço. Então, é necessário ainda a atenção com relação a esse regulamento, se ele vai ser obedecido ou não. E, claro, se não tiver o direito cumprido, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Sem dúvida. O consumidor tem que estar ciente que é necessário, em caso de descumprimento da lei, buscar os órgãos de defesa para que o estabelecimento seja punido. Tá certo, Almir. Muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Vocês viram só, né? Então, ainda é muito recente para falar de como é que vai se movimentar o cenário, o comércio, como é que vão ficar os preços dos produtos. Isso a gente vai ver ao longo do tempo aí como é que vai ficar, se realmente vai beneficiar ou não o consumidor. Casa Grande. Não quero ser pessimista não, Cata, mas eu acho que vai pesar no nosso bolso, afinal tem muito comerciante que vai acabar se aproveitando da situação e vai elevar o preço para quem paga no cartão de crédito. Obrigado pela participação. Bom dia para você.